Maternal, olha o que a Tia Carla trouxe, guache verde, por quê? Porque nós vamos trabalhar a cor verde, muito bem, o que será que a Tia Carla vai fazer? Vou colocar, ó, eita, tinta no meu papel, vou pegar os meus dedinhos e vou passar na tinta verde, será que é gostoso? Muito gostoso, porque vocês sabem, vocês fazem, ai que delícia, maternal, olha, olha, ai que delícia passar os dedinhos na tinta, sabe o que eu vou fazer agora, maternal? Eu vou pegar um dedinho e vou fazer um círculo, quem é que sabe fazer? Ah, eu quero ver se vocês conseguem, hein? Eu estou conseguindo fazer um círculo com meu dedinho, olha, maternal, parabéns para a Tia Carla, quero ver quem consegue, hein? Tchau!